Oi, gente, tudo bom? Como é que cês tão? Ah, faz muito tempo que eu não faço essa introdução aqui no canal, né? Oh, eu tô sabendo que cês tão querendo o Demos Leite, cês tão com saudade dos entes, o lourinho mais bonito desse Brasil. Então eu voltei, se você gostou, já deixa o like aí, tá bom? Não se esquece de se inscrever e comentar aí o que mais que cês querem aqui. Eu trouxe a desocotão! E a Mara, minha linda, é coisa mais fofa desse braxinho também. Parece que eu durmo inteiro. É ela mesmo. E olha só, não olha muito não, não olha muito não que ela ria, entendeu? Ó, a gente tava reagindo umas imagens lá do canal dela, vamos reagir mais imagens agora! Só que, ó, lá no canal dela ela ficou trazendo imagens com os outros. Aí eu peguei, eu peguei um monte de imagens, só nossa. É só nós dois aqui agora, agora é só nós dois. Eu quero ver você reagindo às imagens fofas, lindas e românticas da gente. Romântica, vai reagir sim, se quiser a gente pode até fazer a encenação das imagens também. Ela gostou. Vamos embora então, vamos começar. Ó, já começa com uma imagem mó bonitinha, gente de gatinho ali, ó. Você tá muito fofinha ali, desocotão. Eu também tô bonitinho, né? Eu tô até com um bichinho ali, que é um coelhinho, será? Não sei, você é um gatinho, né? Você é um gatinho, né? Olha que bonitinho! Falando de gatinho, a gente adotou um gatinho ali, ó. É o começo da nossa família. Olha aí, eu tô todo bonitão ali, ó, galho. É, família? Você vai casar comigo, não tá sabendo? Você vai casar. Eu, você e eu, no final do mangá, vai ser nós dois, vai ter vários filhos, vai ter esse gatinho aí também. Gostou da tua roupinha? Achei bonita ali. Tá bonitinha! Vocês acharam bonitinha? Eu achei bonitinha. Bonitinha. Ai, o que que é essa imagem aí, hein? Tiraram uma foto nossa, a gente tava de boa lá no piquenique, dormindo ali, ó, um no abraço do outro. Você gosta de abraço, é? Ai, então vem cá, me abraço. Como assim gosta de abraçar o Inoski? Quem quer ver? Você pode abraçar eu, o que isso é essa? Não, o Gênia. O Gênia? O Gênia. Pelo amor de Deus, você tá louca. Eu sou muito mais legal, sou muito mais bonito, sou muito mais cheiroso. Tá bom, tá bom, vamos pra próxima imagem aí, entendi, vai. Olha que bonitinho! Mas o que que é isso? Você virou um enxerto de pelúcia de cachorro ali e você virou um coelhinho? Olha, dois coelhos, eu não sei o que que eu sou. É o quê? Você é o quê do Inoski, você virou o quê? Uma coelha? Ah, do sonho do Inoski, você era uma coelha? Que história é essa que ele tá sonhando com você? Ah, também, eu também era coelhinho. E ele era um herói, né? Um negócio assim, ah, bicho louco, velho. Você ficou bonitinha, você ficou bonitinha, mas não gostei desse sonho aí, não. Ah, que imagem é essa aí, nossa aí, da internet? A gente tá, é, é, a gente podia fazer a encenação dessa imagem, né? Sobe, toquinha, vai. Eu tenho que tirar o bambu, eu não quero ficar beijando o bambu, pelo amor de Deus. O que é isso? Que grosseria, tu que vem com o bambu pra cima de mim aí, ó. Lá ela, lá ela, sai fora, sai fora. Caraca, a gente tá estiloso aqui nessa, hein? Olha! Tô bonitão ali, você tá linda também, maravilhosa, esbelta, gata, deusa, musa, modelo. Eu tô com o meu paletó ali, como é que eles chamam? Tuxedo? Não sei como é que fala, não. Tô bonita. Você viu que eu tô segurando o teu bambuzinho ali na mão, né? Eu não roubei, não, eu tirei pra você ficar mais linda. Não, claro que não, tô falando pra ficar mais linda. Mais. Ó, olha só, viu como eu quero sempre você linda? Olha eu ali, ó, cuidando do teu cabelinho, fazendo um coquizinho ali, ó, amarrando. Aí eu te gostei, você adorou. Então, fica bonitinho, eu gostei. Gostou? Deixa que o gente cuida de você. Vem cá, vem cá, vamos fazer. É, é... Desculpa, desculpa. Ô, ô, não fica pra fazer. Calma lá, calma lá, calma lá. Eu tava tentando, meu melhor, calma. Desculpa, não foi o que deixou arrancar. Não, para! Olha lá, eu falei que a gente ia casar e ia ter filho. Olha ele com a careta assustada, tadinho. Ele tá chorando, ele tá tite. Por que não bebê? O bebê só chora. Eu não tô chorando toda a vida. Eu só tenho uns medos aí, entendeu? Olha só, nós ali na praia, que bonitinho. Você ficou bonita de biquíni. E eu tô vermelhinho porque eu te vi, né? Eu fiquei sem graça. Não, não tô com... Ai, não, toca, não, que eu vou ficar. Vou passar mal, vou ficar tocando em mim. Me dá calorão aqui, Desuco. Não, eu paro, não olha, não olha. Não olha, não olha. Não olha que eu sou tímido. Mas vamos casar. Olha nós ali com... Como é que é o nome desse pássaro ali? Meu mesmo, Chuchuro, 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 Chuchuro... Como é que é? Pinto. Periquito? Periquito, periquito. Esqueci o nome dele aí, o Chuchurro, Churro, Churro. Sei lá o nome dele. Coisa é mais fofa. Imagina se a gente pudesse fazer isso aí voando em cima dele. Isso é incrível, mas ele é tão pequenininho. É chuntaro, tá aqui o meu chuntaro. Cadê? Pera aí. Ah, tá aqui, ó. Olha o chuntaro aqui, ó. Olha que bonitinho. Não! Oh, 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 mata ele não, tá doida? Olha que bonitinha, gente. Eu tô com orelhinha de urso ali, você tá pendurando os negocinhos. Fazendo, como é que é, aquele tangerina, laranja, sei lá. Tá empilhando. Você ficou mó bonitinha ali também. Só tem imagem bonita da Nesca, que coisa mais linda. Ah, aqui, ó. Nós também de casalzinho, ó. Roupa casual. Tamo ali, ó. Universitário, será? A gente já tá ali mais na faculdade. Tá bonitinho. Gostei do teu tênis e do teu sapatinho. Olha, bonito. Ah, esse aqui é bonitinho também, ó. Nesca. Nesca. O que é isso? O universo alternativa, você toda musculosa e eu ali sendo uma menininha carregada? Ah, é penhia. Vai me carregar, é? Então me carrega, vem. Me carrega aí. Olha. Caraca. Calma. Me bota no chão, William. Me bota no chão. Ah, meu Deus do céu. Nossa. Você me jogou. Tchau. Ó, tem mais desvio, ó. Dessa vez é você que tá nas minhas costinhas, né? Vem, cara, do mochilinha. Vem, vem, vem. Sobe, sobe aqui. Sobe aqui. Do outro lado, do outro lado. Vem, vem, vem. Sobe aqui. Sobe de mim. Sobe de mim. Tá preparada? Bora, hein. Vou correr, hein. Vambora. Vem. Dois. Um. Vá. Viva. Meu Deus do céu. Ih, eu virei a Nezuca agora nesse universo, é? Eu tô com o bambu. Cadê o bambu? Olha essa piada aí, hein. Olha essa piada. Toma cuidado. Deixa eu pegar teu bambu aqui. Tá preso, tá amarrado. Pelo amor de Deus. Por isso que você não tirou pra me beijar, então. Não me borde, não. Sai pra lá, demônio. Olha nós todo casual no meio da rua. Nova York, Japão, Shibuya. Nós que nós estamos, mas eu tô com o bambu. Coisa linda. É o quê, menina? Ó, olha a gente todo gótico. Dráculas. Nossa, ficamos bonitão, hein. Olha só. Ai. Eu fiquei muito bonito, né? Eu tô lindo. Obrigado por falar que eu tô maravilhosa. Você também. O bagulho é meu cabelo. Vou morder, vou morder. Eu sou o Drácula. Me cheira, não. Eu tô cheiroso, nem viu? Tomei banho em outro. Você que tá com chulé aí. Ah, olha quem é isso aí. Eu tenho essa roupinha aí, ó. Deixa eu botar essa roupinha. Pera. Aqui, ó. Ó, é a roupinha da seleção final. Agora só falta você me dar um beijinho aqui, ó. Pra ficar igual. Tá merecendo. Muito beijinho. Vem cá. Meu Deus do céu, coisinha mais linda da minha vida. Aproveita que tirou o bambu e vem cá. Vou te dar outro beijo, vem cá. Ah, olha que fofo a gente tentando fazer um coraçãozinho. Como é que vamos fazer um coraçãozinho aqui? Difícil. Coraçãozinho aqui, ó. O quê? Olha só. Aqui foi lá no... Lembra quando o Rengoku morreu lá no trem, então? Aí eu tava te salvando, olha. Vocês ficaram tudo... Vocês ficaram tudo apavorados, meu Deus. Não sei o quê, os negócios do trem aparecendo. Eu falei, deixa comigo. Peguei minha espada aqui, respirei fundo. Fui na vossa, era um trovão, matei tudo. Ai, que você foi pra dentro da caixinha, né? Deu, te salvei ali, ó. Porque o céu tava aparecendo. Foi isso que eu me lembro. Aí o Rengoku morreu, tadinho. Tadinho. Olha, gente, aqui, ó. No drip, hein? No drip. Olha a poxetinha do pai. Você tá ali toda estilosa. Também com o iPhonezinho na mão. O que é isso, hein? 10. Fotinha. Ah, 10 barra 10, hein? 10 barra 10 pro nosso look. Uh, olha, pega lá. Jojo referências. Ai. Meu Deus, vai quebrar as colunas aí, guria. Olha só aqui você, Nizucutinha. Vamos recriar essa imagem, pelo amor de Deus. Dá a perna aqui. Deixa eu botar outra roupa lá. Eu não tô querendo dar com essas imagens, não. Eu só tô querendo, entendeu? É o público pediu. O público pediu. Eu tô recriando aqui, ó. Tenho que pegar a tua perninha. Vem cá, ó. Achei a perninha aqui. Não, não é assim, não. Não é assim, não. Calma. Aí, ó. Vem, vem, vem. Vai cair, não. Vem aqui, ó. Segura aqui. Segura. Agora você me vê, entendeu? Ai, Nizucutinha. Como é que seria nosso filho? Olha aqui. Eu não sei se é bonito ou filho, não. Tipo, vou dizer que é bonito, porque é nosso filho, mas não sei, não. Tá muito estranho, né? Tá feio. Ele tá com a minha sobrancelha, a tua cor. Nossa, ficou estranho. Qual que seria o nosso filho? Cruzcredo? Cruzcredo, não. Pelo amor de Deus. Zenuco. Zenuco. Bonitinho. Vai dar o nome pro nosso filho aí, pessoal. Ah, Cruzcredo é bonitinho. E a gente tá de Pokémon. Eu tô de Pikachu. Eu vou sentar daquela que canta, Jiggy Puff. Por que você tá invocando o Pikachu? Você é o Jiggy Puff? É porque eu tava cantando? Agora você dorme. Era pra dormir, não pra morrer. Ah, olha aqui, ó. Tem imagem bonitinha da gente fofa. Nós dois criancinhas dando irmãozinha dada. Aí eu tô com roupinha de pato. E você com roupinha de coelho. Onde? Coelho não cresce, não. É um outro cara. Olha, a gente tá dando oi pra um sapinho ali, ó. Oi, sapo. Bonitinho. Gostei de ser mais fofinha. Ai, que imagem é essa daí, meu Deus do céu. É minha action figure com a tua cabeça? Tu que fez essas coisas aí, né? É que você quer o meu corpinho e eu quero a tua cabeça. Você não sai da minha cabeça e o chuntário tá ali. Não é isso? O que é isso? Tá doida? Saiu correndo do nada. Por que você tá com as espadas do idoso? O que é isso? Vai, vai, vai. Tá maluca, tá maluca. Sai. Ai, você vem então. Vem cá, vem. Vem pra luta aqui. Vem, vem. Pô, mas ela tem duas espadas. Tá roubando. Vai botar mais na boca. Vai virar o zoro, é? Não, não. Para, para, para. Tá bom, tá bom, tá bom. Não vou mais brincar contigo, não. Tá bom. Cega. Não pode dar um... Ai, 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 ai. Para, para. Para. Não é assim que a linguagem do amor funciona, não. É no abraço. Ai. Cansei de apoiar, galera. Pelo amor de Deus. Deixa o like aí se vocês gostaram. E não esquece de ir lá no canal. É até escutar que a gente reagiu a muito mais imagem lá, tá bom? E eu vou embora antes que eu vá parar ali no médico ali com a chinou. Porque essa mulher é muito, muito nervosa. Então, toma. Yeah! Ah! 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 Ah!